Olá a todos, meu nome é Irã Nilson Buriti, sou professor da Unidade Acadêmica de História da UFCG do Campus Central e gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência como participante do curso de Metodologias Ativas e Estratégias de Aprendizagem que foi ministrado pelo professor Jalbert Fernandes. Bem, antes de participar desse curso que foi oferecido pela Secretaria de Recursos Humanos da UFCG eu já tinha muita curiosidade em relação a metodologias ativas. Confesso que nunca tinha estudado profundamente, mas tinha assistido alguns vídeos no YouTube mas coisas assim muito esporádica, mas para aguçar a minha curiosidade e de certa forma trazer algumas dessas experiências para as minhas disciplinas mas nunca tinha estudado a fundo como ultimamente, como durante o curso que o professor Jalbert ministrou. Então, participar do curso, para mim, foi mergulhar em uma série de informações num mar de informações na realidade porque a partir da primeira aula, o professor Jalbert conseguiu despertar em cada um dos alunos que estavam participando, ou dos alunos que estavam participando muitas curiosidades voltadas para a área de atuação de cada um deles. Como a minha atuação é em Ciências Humanas, eu tentei ao máximo trazer aquelas informações que o professor Jalbert disponibilizava por meio de videoaulas ou mesmo na aula presencial eu tentava trazer essas informações para a minha sala de aula e a partir do primeiro momento eu já fui tentando aplicar como, por exemplo, a sala de aula invertida que eu já apliquei já tive uma experiência muito bacana, muito, para mim, transformadora e para os alunos também já depois de entrar no curso, ou seja, nas últimas semanas agora do mês de julho além disso, outras práticas pedagógicas, metodológicas nós tivemos contatos, assim como por meio da experiência com outros professores como o professor João Newton, do curso de odontologia a professora Janaína, do curso de psicologia que, de certa forma, a prática de aula delas também, deles acabou me inspirando e eu mergulhei a fundo para conhecer mais sobre as metodologias ativas o resultado que eu alcancei durante essas quatro semanas durante esse curso, para mim, foi um resultado que eu considero bastante proveitoso porque eu saí de um lugar, de um lugar de professor e fui para um outro lugar eu saí de um lugar onde eu avaliava de uma forma e tentei criar, através do curso, outras estratégias de aprendizagem e também de avaliação eu peguei algumas metodologias ditas tradicionais e tentei também estabelecer um diálogo com as metodologias ativas ou seja, eu peguei o meu plano de curso como guia e, por meio dele, eu fui inserindo práticas tradicionais atreladas às metodologias ativas e a novas formas de avaliação e tendo resultados significativos hoje mesmo, em uma das disciplinas, eu convoquei a turma para hoje à noite, a gente ter um diálogo, estabelecer um diálogo sobre a terceira unidade da disciplina onde eu desconstruí o meu plano de curso anterior e construí um outro plano de curso para que a terceira unidade fosse toda baseada em novas estratégias de avaliação e essas estratégias de avaliação eu tive contato no curso oferecido pelo professor Jalbert então, para mim, foi um resultado bastante significativo eu, como aluno, aprendi muito e eu, como professor de uma instituição de ensino superior aprendi também a me modificar, me transformar sair de um determinado lugar que eu considero engaiolado e voar para outros territórios de aprendizagem outros territórios de avaliação e outros territórios de ser professor então, eu gostaria, neste momento e por meio deste vídeo de agradecer à Universidade Federal de Campina Grande pela oportunidade de oferecer esse curso a Secretaria de Recursos Humanos que comprou essa ideia tão bacana de treinar os seus professores a partir de outros lugares de ser professor outros lugares de docência e de avaliação ao professor Jalbert que trouxe uma gama de conhecimento para que nós rompêssemos com as velhas formas de avaliação e de ministrar aula e também agradecer aos meus colegas que compartilharam vídeos compartilharam experiências nas mais distintas áreas de conhecimento na odontologia na engenharia civil na psicologia na farmácia na nutrição enfim, na educação essas coisas acabam fermentando novos olhares e novas expressões voltadas para o ser professor então, muitíssimo obrigado obrigado a todos vocês em especial ao professor Jalbert por essa tão rica oportunidade que me impactou e me modificou